Gente, eu estou em cima da minha casa para olhar o céu, porque eu estou ouvindo barulho de avião, mas não estou vendo avião nenhum. Estou tentando filmar agora, só vejo o céu, não tem avião, mas tem barulho. Olha só o barulho. Vou fazer silêncio. Só vejo alguns urubus. Será que esses urubus é que estão fazendo barulho de avião? Será um erro na projeção holográfica? Olá, porro brasileiro. Eu estou aqui no meio da rua, a Seu dos Passos, perto da minha casa para tentar filmar de onde vem esse barulho de avião. Não tem avião. Olha aí. Não tem avião. Só tem céu. Céu azul, limpo, poucas nuvens. Olha para ali. Ali é a torre da TV Rio Sul. Estou pertinho. Não tem nada. Só tem barulho. Já tem barulho de avião. Temos barulho da TV Rio urgency. É aliado quem não estiver Estão ouvindo barulho? Barulho de avião, mas não tem avião no céu. Cadê esses aviões? Não tem nada. Estão ouvindo barulho de avião no céu. Cadê esses aviões? Será que é uma frota dos aviões da Mulher Maravilha? Aquele avião invisível? Só pode. Ou então tem algum erro nas projeções holográficas do Bluebeam. Olha lá, estou ouvindo o som, mas não tem nada. Eu estou próximo à TV Rio Sul, aqui no bairro Jardim Brasília, em Resende, estado do Rio de Janeiro. Estou na parte alta. Estão ouvindo barulho de avião no céu. Estão ouvindo barulho de avião no céu. Estão ouvindo barulho de avião no céu. Se inscreva no canal. Será essa uma nova tecnologia de aviões invisíveis? Onde estão os aviões? Não estou vendo. Só estou ouvindo barulho.